Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá você chegando para mais esse vídeo aqui no nosso canal. Hoje você já está vendo de que que é o vídeo. Vou falar como resolver esse problema dessa planta que apodreceu de cima para baixo. A gente já tirou um pedaço, mas calma aí que eu vou te explicar tudinho. Vou te mostrar e vou dizer o que que você pode, o que que você não pode fazer em uma planta como essa para você não perdê-la. Então fique comigo até o final, não pule, não acelere, não vá direto para o final porque eu tenho informação boa para você nesse vídeo que vai te ajudar a resolver sempre os problemas que você tem com podridão em rosa do deserto. Se você não me conhece, ainda muito prazer, eu sou o professor Cido, especialista em botânica, especialista em agronomia. Três vezes por semana eu venho aqui e compartilho esse tipo de conteúdo técnico e científico que ajudam pessoas do Brasil inteiro a ter rosa do deserto cada vez mais bonita, saudável e com potencial para florescer o ano inteirinho. Gente, bora lá. Essa planta aqui, deixa eu começar explicando o que que aconteceu com ela. A gente acabou de trazer, né, trouxe hoje, a gente cortou na presença do dono para mostrar como que ela estava podre, né, e como que essa podridão estava descendo para dentro da planta. Então já já eu vou te explicar se dá ou se não dá para salvar aquela planta ali. Mas deixa eu já mostrar para você, ó. Tá vendo? Ela recebeu alguns enxertos. Esse aqui, ó, inclusive pegou, tá firme, ó, tá muito bom. Mas como a planta morreu, ele acabou se perdendo aqui para baixo. Esse também pegou. Esse aqui, ó, ele já tinha morrido antes, tá vendo? É um enxerto que morreu antes. A minha dica para você é nunca fazer enxerto desse tamanho, tá? Embora dê certo, alguns nem todos dão. O menor número que pega é quando são enxertos grandes assim. Por quê? Porque se ela tomar sol é muito material, fácil de desidratar, ó. Estava bem, já pegado, já bem, ó, já arrancou pedaço daqui para passar. Mas essa parte aqui, ó, e uma outra parte desse lado, essa planta, ela ficou na chuva, né? Esse galho, ó, em específico, se você olhar, ele não recebeu material vedante aqui em cima, né? O impermeabilizante, a cola. E aí o que acontece? A pessoa colocou canela nesse aqui, colocou cola, né? Se você olhar aqui, você vai ver que ficou bem escuro, ó. Ele tinha canela misturado com a cola. E nesse aqui, que ela não fez enxerto, ela colocou apenas canela, né? Nesse aqui, ó. Estava lá para baixo, não estava mostrando. E o que que aconteceu? Essa planta ficou na chuva, ela tomou muita chuva, houve a infiltração de água por aqui, né? A podridão, a gente percebe que começou por aqui, e se alastrou para baixo e para cima. Então, quando você faz esse tipo de enxerto, ou qualquer procedimento que você faz, é interessante você vedar com cola. É aquilo que eu ensino aqui no canal. Por quê? Porque assim não vai haver a infiltração de água, e essa água não vai apodrecer a sua planta de cima para baixo. A canela não resolve isso, viu, gente? A canela, ela apenas, apenas, tem ação antibactericida. E isso não resolve a questão de infiltração. Pelo contrário, fica aquele pozinho ali em cima, molha, vem bastante água, armazena água aqui em cima, e aí começa o início de podridão. Então, a canela, gente, ela é muito místico, tá? Essa é a palavra, para não dizer supersticioso, tá? Superdicioso é místico o uso da canela para a rosa do deserto, tá? Faça o teste com cola, e depois você vai observar o que nós estamos falando aqui. Bom, ó, se você analisar a planta, ela apodreceu de cima para baixo, talvez você tenha passado por isso, né, ó, desmanchou a madeira aqui em cima, ela totalmente desmanchou, tá? Descendei essa qualidade. Esse galho aqui não chegou a podridão, e se você olhar aqui desse lado, a gente vai ver que ele tá bom. Eu posso, gente, fazer algo aqui que não é muito indicado, mas eu vou abrir ela no meio, só para a gente ver o que aconteceu. Olha lá, tá vendo aí, ó, já tá comprometido esse galho. Você vê a questão aqui, ó, do centro, né, aquele miolinho da planta, ele já tá comprometido. Vamos cortar aqui em cima para a gente ver. Ó, aqui em cima não tá comprometido, ó, esse toco de galho aqui não tá comprometido. Vou cortar ele de baixo para cima para ver até onde vai. Ó, embaixo ele já tem uma parte comprometida, tá? Devo tentar tirar para ver até onde vai, né, então, ó, já comprometeu grande parte até desse galho aqui. Então, depois de secar, nós vamos sobrar apenas esse pedaço desse galho e ele já tá, na verdade, não sobra isso, porque aqui em cima, ó, já tem um pouco aqui também, ó, já subiu. Se você olhar bem aqui assim, ó, deixa eu virar mais lá para você ver, ó, se você olhar bem aqui assim, você percebe que já está amarelado, ó, escurecendo. Isso aqui fica uns risquinhos, né, uma espécie de uma... de umas veinhas e ali já tá a bactéria da podridão, já andou por ali também. Então, não vai dar resultado, não adianta tentar plantar esse galho aqui, porque ele vai morrer com o tempo. Esse pedaço aqui totalmente se perdeu, então vou tirar fora. Os dois enxertos, né, que a gente não sabe que espécie é. A pessoa também disse que era uma rosa muito bonita que ganhou de alguém e colou aí. Então, tá aqui os dois enxertos. Depois, esse enxerto, ele me dá um, dois, três, quatro, cinco, seis, uns sete enxertos cada um, tá? Sabendo fazer, ele dá vários enxertos. Então, isola aquela parte lá. Lembrando que cortou, você precisa o álcool 70, que é o que, na verdade, a bactéria não resiste a ele, tá? E a gente dá uma limpada aqui, maior parte da sujeira vai sair pra gente continuar o procedimento ali. Então, quando eu peguei essa rosa, pra mostrar pra pessoa até onde ela estava comprometida, eu já meti a faca e cortei até aqui. Já tirei esse pedaço aqui, tá? Então, eu cheguei até aqui pra poder mostrar que ela poderia estar comprometida até as raízes. Vou tentar fazer de uma forma diferente aqui pra você ver. Vamos lá, então. Ó, se você olhar aqui em cima, você percebe aqui, ó, que há umas manchas com a coloração mais escura, né? Depois que você corta, como eu cortei, deixa secar, começa a aparecer, ó. Aqui tem uma manchinha, mas em volta toda, ela tem um círculo que dá a volta aqui. Isso aqui demonstra que aqui tem a presença da bactéria da podridão, tá? Então, você precisa cortar, deixar ela secar um pouquinho, pra depois você ver se tem essa mancha escura. Essa mancha escura, quer dizer, ó, ela já fica até mais mole, ó. Quer dizer que aqui vai continuar apodrecendo a sua planta. E se isso for até o fim da raiz, ela não tem mais salvação, você já perdeu a planta. Vou tentar levantar aqui um pouquinho mais pra ver se eu consigo cortar aqui pra você ver, ó. A gente já limpou a faca, lembrando disso, com álcool. Olha lá. Aqui ela já desapareceu, ó. Se a gente olhar, não percebe mais, tá vendo? Mas, deixa eu colocar mais longe aqui pra ficar melhor a imagem, né? Mas, olha só, aqui não aparece, só que se eu deixar ela secando, daqui a pouco ela começa a ficar igual aqui, igual aqui, e começa a aparecer aqui o rastro dessa bactéria. Então, o que que eu vou fazer nessa planta? Vou te dar uma dica, quando você tiver planta assim, que a podridão vai embora lá pra dentro, e você não consegue chegar até onde está o final, chegar numa parte que tá tudo branco, que você olha e fala, olha, aqui não tá podre, aqui tá bom. Primeiro de tudo, é você fazer um bom acabamento nesse corte, pra não ficar bicudo como ficou aqui, ó. Aí vai lá, faz um negócio bonitinho, tira as beiradinhas pra ficar ajeitadinho. Por quê? Porque se você salvar, você não precisa judiar da planta depois pra dar essa arrumada. Então, você já arruma agora, já tenta deixar ela arrumadinha aqui. Olha só. Aqui, ó, tira tudo, fez a limpeza, tá feitinha a limpeza aqui. Vamos tentar aqui, tá vendo? Aqui tem o indício de uma podridão, que desce, olha lá onde ela tá lá. Vou virar pro meu lado pra continuar cortando ali, ó. Ela desce lá embaixo, ela ainda tá aparecendo lá, e vai lá pra baixo. Vamos tirar esse pedaço aqui só pra gente ver, ó. Aqui tem uma mancha, mas ela continua naquela raiz. Mas eu vou te ensinar hoje uma técnica que vai te ajudar a resolver isso, tá? Às vezes, essa técnica não vai resolver o seu problema, mas é o que melhor a gente tem na atualidade pra resolver esse tipo de problema. Tirei até onde ia, né, dá pra limpar mais lá pra baixo, lá. Deixei até uma casquinha solta, mas nós vamos tentar resolver por aqui. E eu percebi também, esse eu não vou conseguir mostrar direito, aqui dentro, ó, tem um pedaço que houve a podridão. Inclusive, eu já fiz um corte ali, já tirei um pedaço dali, vou tentar tirar por aqui. Porque a ideia não é desplantar essa rosa, ó. Já tinha um pedaço já podre lá dentro, lá embaixo. Então, aquele pedaço ali você não vai conseguir ver eu tirando, porque ele tá muito lá pra baixo. Só que eu vou tentar fazer uma limpeza lá pra você ver o que que a gente vai fazer depois. Então, pera aí, só um minutinho no vídeo, eu vou cortar, vou limpar ali, porque tá muito pra baixo, você não vai conseguir ver e eu não vou desplantar ela e vou te mostrar como ficou. Olha só, gente, eu fui lá, ó, e limpei até lá no solo, tirei toda aquela parte, provavelmente a podridão daqui já tinha descido pra lá. E aquilo que eu disse pra você, ó, enquanto eu cortava lá, já começou a acontecer. Tá vendo que tá formando um anel mais escuro aqui? Isso quer dizer que aqui ainda tem a ação da bactéria. O problema é que se eu cortar mais pra baixo, eu vou acabar perdendo a planta de vez e se ela já tiver comprometida, então nada vai salvar essa planta. Mas, o que que nós vamos fazer, gente? Agora eu vou pra parte teórica de explicar como que a gente vai resolver isso, né? Eu tô com o meu microfone caindo ali, porque eu tava em pé. Vamos lá. Essa planta, gente, canela não resolve isso aqui, tá? Só pra você ficar sabendo já. Canela não vai resolver isso aqui. O que vai resolver isso aqui é enxofre. Então, ó, eu tenho dois enxofres aqui. Eu tenho esse enxofre da Jimmy, que tá velho, ele ficou jogado lá num canto, né? Então o pacotinho já até perdeu a coloração, é o da Jimmy, esse aqui. Esse é o melhor pra resolver esse tipo de coisa. Então você pega o próprio enxofre, coloca em cima e à medida que você for passando, ele vai virando uma cola ali em cima, uma laminha e vai preenchendo lá. Aqui é de pôr a mão na massa e fazer isso assim. Então, é bom você ter uma quantidade maior. Por quê? Porque esse enxofre, ele não vai vedar essa planta. Então, quando você acabar de fazer isso, você vai colocar essa planta em um lugar de sombra, não vai deixar ela tomar chuva e nem vai deixar ela tomar sol. Você vai deixar ela no lugar de sombra. E você vai fazer uma camada, uma cobertura, ele vai formando uma massinha molinha ali. Você vai formar uma cobertura desse enxofre em cima de toda a parte que você cortou. Esse enxofre, com a ação antibactericida dele, ele vai eliminar ou combater essa bactéria que causa a podridão aqui da rosa do deserto que veio lá de cima e o vento chegou com força aqui, que veio lá de cima com essa umidade. Canela não resolve isso, eu já disse para vocês, é místico que o uso da canela, ele é mais superstição do que realidade, então não vai resolver esse problema. O enxofre é a única coisa que vai resolver. esse mesmo tratamento você pode fazer inclusive para tratamento de gomose que você vai resolver a gomose com esse tratamento aqui, é só você limpar o local da gomose, tirar as infecções e fazer esse procedimento que eu estou fazendo. Se o seu enxofre estiver muito seco e você não conseguir transformar ele nessa massinha ali em cima, você pega ele, dá um pingo de água em um copinho, alguma coisa, um pouquinho de água, mistura o enxofre para ele ficar meio úmido e aí você vai conseguir fazer isso aqui com facilidade. Fez em tudo isso, você vai colocar essa planta para descansar em um local de sombra, gente, um local que não pega chuva, que não pega água, ó. Então olha só, vou fazendo aqui, ó, esse procedimento, vou tampar tudo ali até lá embaixo na raiz. Como ela verte ali aquela seiva, quando você passa o enxofre, a seiva ajuda ele a umedecer e colar lá. Então forma uma massinha, vai ficando assim o dedo da gente, ó, o enxofre mesmo, o enxofre tanto seco, tá? Então, porque sai essa aguinha da rosa do deserto que vai ajudando a formar essa massinha que vai dar essa cobertura. Em 99% dos casos isso aqui resolve. Em alguns casos não resolve, tá gente? Eu já vou ser sincero com vocês. Em alguns casos, se você, se a podridão já se alastrou, já chegou até as raízes por aquele canalzinho central, dificilmente você vai conseguir resolver com nenhum tratamento, tá? Isso aqui não precisa ficar preocupado porque isso aqui não passa pra outra planta, somente pra ela mesmo, tá? Então, tá feito lá, tá pintado, agora é só aguardar. Calma aí que eu já vou dizer pra você o que que você precisa fazer, qual que é o diferencial pra você resolver esse problema aqui, pra você não aumentar essa podridão e você não perder essa rosa. Mas antes eu quero convidar você pro dia 1, 2, 3, 4 e 5 de fevereiro, o evento chamado Descomplicando as Rosas do Deserto. Será às 19h30min, horário de Brasília, ao vivo no YouTube, 5 lives, viu gente? Vou fazer 5 dias de live onde eu vou tirar dúvida de muita gente, onde eu vou ajudar muita gente a resolver o problema das suas rosas do deserto. Pra participar tem que ser convidado, então tem um link lá embaixo que você entra num grupo de WhatsApp, já tem mais de 200 pessoas esperando pra participar e vão ser só essas pessoas que vão participar, vai lá embaixo, clica no link e entra no grupo chamado Descomplicando as Rosas do Deserto. Lá você não vai receber nada além de informações desse evento, tá bom? Ninguém vai ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, falando de política, de religião, de esporte, de nada. Lá você só vai receber os links e as informações relacionadas ao evento chamado Descomplicando as Rosas do Deserto. Eu conto com você lá. Quer aprender? Quer aprender muita coisa sobre rosas do deserto? 5 noites, 5 aulas gratuitas pra você participar comigo. Tá feito? Bom gente, vamos lá. Essa planta agora, você vai deixar ela num local de sombra, vai regar ela normalmente, a água só aqui no solo, não molha essa parte, a água só no solo, com cuidado, você coloca a água lá no solo. Já vou aproveitar aqui e tirar as raízes que ela tem de sobra aqui, você vai colocar água ali no solo, molhar bem o solo dela, deixar ela bem protegida ali da água, não vir aqui pra cima, e com isso, ela vai ficar hidratada. Como você não desplantou a sua rosa, ela vai continuar retirando a alimentação do solo, e tirando a alimentação do solo, ela não vai enfraquecer. Nesse momento, você não deve fazer nenhum tipo de adubação nessa planta, tá? Nesse momento, qualquer adubação, excesso de nitrogênio, excesso de algum nutriente que vier, pode, ao invés de ajudar, acabar comprometendo o desenvolvimento, a recuperação dessa planta, e você acabar perdendo ela definitivamente, tá? Então, nesse momento, só água, sombra, tá? e tranquilidade pra ela, deixa ela descansar bastante, que, com alguns dias, você vai perceber se houve essa recuperação, ou se você já, se ela já estava tão comprometida que não dava pra resolver. O que que eu vou fazer com essa planta, gente? Como eu não quero cortar ela aqui pra baixo, pra ver como ela está aí pra baixo, nós vamos acompanhar ela aqui no canal, durante os próximos dias, os próximos vídeos, né? Depois do evento Descomplicando a Rosa do Deserto, nós vamos continuar acompanhando essa rosa aqui, pra ver o que que vai acontecer com ela, tá bom? E você é meu convidado, minha convidada, pra continuar assistindo, sabendo o que que vai acontecer com essa planta. Cido, uma planta como essa, tem condições de brotar? Gente, embora não seja aparente, mas, assim, a olho nu, não seja possível ver isso, mas se a gente pegar um microscópio e observar, essa planta, ela tem sim gemas de brotação em algumas partes dela que ficaram isoladas, que foram escondidas, que foram camufladas aí, porque se tornou raiz, mas ela tem sim espaços onde dá pra você ver as gemas de brotação se você olhar com um instrumento mais de laboratório, como é o caso do próprio microscópio, e aí você vai ver que ela tem gemas de brotação. Ela pode, mas isso não é uma garantia que ela vai. Então, depois de sarar, depois de cicatrizar tudo isso aqui, a gente faz alguns enxertos aqui em cima, sempre buscando onde está a raiz, onde está o miolinho da raiz, a gente faz um enxerto ali em cima e tenta deixar ela pegar esses enxertos e ser uma planta maravilhosa e plena com esses enxertos que a gente vai fazer. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, um grande abraço, que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser.